Sim, o Games Edu tem uma namorada, tem uma namorada Fala galera, beleza? Não Mais um vídeo aí de curiosidades pra vocês, algo que tá expandando aí, né? A internet, quem tá sabendo, né? Porque pouca gente tá sabendo isso aí ainda Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu eu não tô sabendo Então, quando eu tava editando o vídeo passado, que deu o que falar aí, né? Se você não viu ainda, veio aí que eu tava lá contando aonde que o Games Edu mora Vou deixar o link na descrição se você ainda não viu Eu tava dando uma passeada lá no perfil do Games Edu de novo E quando eu cliquei ali em estatísticas, ali no sobre, é no sobre do Facebook Apareceu algo bem inusitado, tinha um status de relacionamento O quê? Sim galera, há pouco tempo, eu não sei se faz pouco tempo isso Eu não tinha reparado antes, mas eu acredito que faz pouco tempo Por outra coisa que eu já vou falar Ah, e tinha muita gente nos comentários do vídeo passado falando É mentira, é mentira, é mentira Ah, pá, merda Já aproveito e eu esclareci aqui que o perfil do Edu lá, esse perfil pessoal dele é verdadeiro Alô? Se você for lá na página oficial do Edu, aquela página oficial dele lá com milhares de seguidores Games Edu, e for na aba sobre, lá vai tá lá os membros da equipe E tem uma pessoa que é membro da equipe E sim, é ele mesmo, Eduardo Vieira Tá lá no perfil que eu divulguei no último vídeo Então galera, de uma vez por todas, para de falar que é mentira É verdade, é que lá é o perfil pessoal do Games Edu Eu tô perdi agora Mas, retomando o assunto aí Eu vi que começou a dar uma circulada aí nas redes sociais, nos grupos aí, né Do Games Edu Que alguns fãs do Edu viram, foram lá, fizeram isso, a mesma coisa que eu Foram lá na página dele lá e viram o status de relacionamento dele E começaram a postar lá, o Edu tá namorando, ó galera, o Edu tá namorando E lá já veio o povo chato, né É mentira, é mentira, não tem namorada, é mentira Um pouco é difícil de acreditar também, porque o Games Edu, galera, ele é tão da zoeira Que se você pesquisar lá no Google, lá, namorada do Games Edu, aparece a Mia Khalifa, galera Tá, mas indo aos fatos, o nome dessa moça, da namorada do Games Edu, a verdadeira, é Clarice Alves E a galera que conhece lá, esse perfil dele, ficou mais empolvorosa ainda Porque nessa semana aí, ele fez uma publicação lá, galera Uma foto de um presente que ela deu pra ele Eu acho que é uma caixa de bombons, uns bombons ali E acredito que seja uma camisa de Slipknot E ele ali, o Edu, como sempre, muito breve, né Comentou ali, Clarice Alves, né, marcou ela, um coraçãozinho E, obrigado Que lindo, cara! Bom, eu não vou ficar expondo a moça aqui Se vocês querem ver quem que é, eu vou deixar o link do Edu na descrição aqui Lá desse perfil pessoal dele, vocês vão lá, vão lá nos relacionamentos dele e ver quem que é a moça E um fato curioso aí, galera, que eu vou trazer a respeito disso A galera postou lá num grupo do Games Edu, um grupo grande que ele tem no Facebook E a galera começou a comentar lá umas paradas mirabolantes Cara, que saco! Mais fake que o meu avô tá vivo Aí o cara respondeu ali É verdade, o perfil dela é Clarice Alves Eles têm até um filho Mano, o cara mal tá namorando E os caras já tão falando que ele tem filho com a menina lá Porque no perfil da menina tem três fotos, galera Duas fotos dela e uma foto de uma criança E aí ele reforça isso daí ainda Fiquei sabendo disso hoje de manhã O cara nem sabe se a fonte é verdadeira, né? E já sai espalhando aí Na moral, tem merda pra tu Mas o mais engraçado de tudo isso daí É que a própria menina, a Clarice, respondeu Ela tá no grupo lá do Games Edu, galera A mina é raiz Pelo amor de Deus, gente! Não é filho meu nem dele É só meu sobrinho Então o Edu mal começou Mal demonstrou pra galera que tá namorando A galera já tá arrumando até filho pra ele É tudo burrice Vamos cuidar com as fake news aí, galera Que isso aí não é legal, não Então é isso, galera O Edu tá namorando sim Doa quem doer Se você tinha esperança de ser namorado Namorada dele, agora já era Agora o homem tá comprometido Já era E já queria aproveitar aqui pra desejar Toda a felicidade do mundo pro casal aí O Edu parece ser um cara muito humilde Muito gente boa Ele merece muito ser feliz E que a moça traga mais inspiração pra ele, né? Pra ele trazer vídeos melhores cada dia mais E é isso aí Fado esclarecido, galera Só isso aí Valeu, falou!